E a segunda-feira começou com a operação da Polícia Civil em Toledo. A nossa equipe acompanhou tudo. Olha na tela. A quadrilha de traficantes agia em Toledo e em outras cidades da região oeste. Hoje eclodiu a atenção ao cumprimento de 12 mandatos de prisão preventiva, 19 mandatos de busca e apreensão. O resultado até este momento são 10 pessoas presas, dois adolescentes apreendidos, três veículos também apreendidos. material utilizado para a traficância apreendido, além de objetos eletrônicos que possibilitarão a continuidade dessas investigações. A Operação Johnny leva este nome em alusão ao filme Meu Nome Não é Johnny, baseado na história real do traficante João Guilherme Estrela, um jovem de classe média e que foi um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro nas décadas de 80 e 90. Um dos membros da quadrilha presa em Toledo usava o mesmo nome. A ação em Toledo contou com o apoio de 80 policiais civis e militares de toda a região. Nós temos como crime, o crime de tráfico de drogas, uma das metas para ser combatida com maior incidência. Haja visto que dela decorrem inúmeros outros delitos, como o homicídio, o furto e o roubo. A Polícia Civil de Toledo vem de forma expressiva, de forma contundente e combatendo esse tipo de atividade criminosa que tanto mal traz para a sociedade.